Atenção, uma carreta que foi tomada de assalto na rodovia, ali entre Mauá da Serra e Ortigueira. O caminhoneiro foi rendido, os elementos levaram a carreta, mas não levaram para o lado da capital. Voltaram em direção a Maringá, e aqui na cidade a polícia prendeu a carreta com 800 mil reais de carne. Não deu tempo da quadrilha descarregar, hein? Vem comigo, a reportagem Evandro Mandadori. A carreta carregada com carnes nobres, avaliada em mais de 700 mil reais, foi tomada em assalto na região de Ortigueira. O motorista, que conduzia durante a madrugada sentido a cidade de Itapuá, Santa Catarina, foi rendido pela quadrilha, assim que os criminosos chegaram e apontaram uma arma. Ele foi rendido e logo na sequência, abandonado ali mesmo na cidade de Ortigueira, enquanto a quadrilha se deslocou aqui para a região de Maringá, levando toda a carga, que pertence a um frigorífico muito conhecido aqui no país. Mais de 791 mil reais de carnes nobres neste contêiner aqui refrigerado. A carga saiu do Mato Grosso e ia sentido a cidade de Itapuá, em Santa Catarina. Ia, mas a quadrilha acabou praticando este crime. Os criminosos vieram aqui para a cidade de Maringá e durante a madrugada, a polícia militar, juntamente com a polícia civil aqui de Maringá, receberam a informação de que essa quadrilha estava em posse da carga de um frigorífico muito conhecido. A polícia foi para lá e conseguiu interceptar a ação dessa quadrilha e prendeu um suspeito que estava conduzindo a carreta. Esse suspeito já está detido aqui na delegacia de Maringá e é aqui mesmo da cidade. Muito provavelmente a polícia acredita que essa carga aqui, todo esse valor expressivo de carnes, seriam distribuídos em alguns açougues aqui na região de Maringá. E que teria muito preço baixo neste próximo final de semana por conta da carga ilícita. Mas a promoção que eles iriam fazer terminou, porque a carga agora foi toda recuperada. Inclusive a seguradora já está aqui fazendo os levantamentos para retomar, para recuperar todo o conteúdo que está aqui na carreta. O motorista também nada sofreu, foi encontrado na região de Hortigueira e passa bem. Já o rapaz, o suspeito, integrante dessa quadrilha, continua preso aqui na delegacia da cidade de Maringá. Está cancelada a festa para algumas pessoas aqui na cidade, principalmente a promoção, que iria acontecer, já não acontece mais, porque a polícia civil interceptou esse crime.